Música Nesta segunda-feira o deputado Marcos Abraão homenageou o ministro da Cultura, Sérgio Sá Leitão com a entrega da medalha Tiradentes no plenário da Alerje. Me sinto profundamente honrado, tomo como um reconhecimento da minha trajetória pessoal e profissional, sobretudo no campo da cultura. Esta é uma casa legislativa que representa a democracia, representa o Estado de Direito e essa medalha traz o nome de Tiradentes, que lutou pela liberdade, pela nossa independência, contra o excesso de Estado, enfim. Então eu me identifico muito com esses valores e com essas causas. Para mim realmente é uma grande honra. Segundo o ministro, as atividades culturais e criativas constituem um setor cada vez mais relevante da economia brasileira, que responde por 2,64% do PIB, 1 milhão de empregos formais diretos, 200 mil empresas e instituições e 3,5% das exportações do país. As atividades culturais no Rio de Janeiro representam 3,7% do PIB e mais de 100 mil empregos formais diretos. Somente o Carnaval de 2018 teve um impacto econômico de 3 bilhões de reais e gerou uma arrecadação tributária de 179 milhões. Sala, então, destacou a cultura como importante instrumento de desenvolvimento econômico. Essas atividades cresceram nos últimos anos a uma taxa média anual de 9,1%, bem acima da média da economia brasileira. E nós temos uma vocação para isso, né? Temos aí muitos ativos que nós podemos e devemos rentabilizar mais, monetizar mais, enfim. Então eu tenho procurado, ao longo da minha trajetória na administração pública, também na vida privada, contribuir para que o Brasil aproveite mais e melhor este grande ativo que é a sua cultura. Grandes nomes da cultura do nosso país marcaram presença na Solene. O ator e circense Marcos Frota, o cineasta Cacá Diegues e o guitarrista Robertinho de Recife, que tocou o hino nacional ao som do rock. Esse cara realmente nos representa. Eu admiro muito o trabalho que ele... A pessoa dele e o trabalho que ele está fazendo, que é incrível. Ele melhorou muito tudo da cultura. A cultura brasileira tem sempre tratada meio como uma espécie de segundo plano, uma coisa que não tem tanta importância. E de repente isso dá uma certa cidadania e a gente deve isso ao ministro, claro. O ministro que trouxe a cultura para esse nível. Reverenciar o ministério através do ministro, com essa ação, ele prova, mostra, demonstra até que é possível fazer cultura. E é possível potencializar o nosso talento, né? Eu acho que o Sérgio é um craque, eu acho que a Assembleia fez muita justiça e deu a oportunidade a ele, mais uma vez, expor a todos nós que é possível fazer cultura no Brasil. O deputado Marcos Abraão destacou a importância da homenagem ao ministro da Cultura. Nós sabemos da dificuldade que é ser ministro no nosso país. A todo momento nós estamos recebendo sempre denúncias, reclamações, jornal toda hora. E o ministro Sérgio é diferente. Ele vem trabalhando na cultura, que não é fácil. Nós sabemos que trabalhar com a cultura no Brasil não é fácil. Encontramos diversas dificuldades. E ele vem desenvolvendo um trabalho fantástico na nossa cultura. e por isso nada melhor do que homenageá-lo com a comenda da medalha Tiradentes.